Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem O bato sai, já tá fechado e tu vai pagar o dinheiro, tá ligado? O bato sai, é vacilão, mas vai matar minha larica Só um picoleta, que bom, tá, um, tá E mano, até fica rouco, é zero, vinte e dois Porque rap é coisa de louco, bagulho é sério Mas já chega desenvolvendo, mistério crescendo Você não entendendo o que eu já nem falo Eu já compreendendo, mistério que é bom Você não é do jogo, atrás de crescendo Eu fico no neguinho, já fica até me bolasão Nós sempre fico no corpo, temos jogo Eu mando no lado, fazendo logo improvisado O tema desse apatizar em casa de crescer Aí, o cristal é revivora e o rap veio da casa A vida pra novinha zero, vinte e dois tá em casa Aí, vem que vem é tipo o samurai A vida pra novinha em casa também tá meu pai Tá lá atrás, porque é ver se é eficaz Tu sabe que hoje eu vou me ver com tipo um ratonagem Aí, o povo não, mas também tá aí Tu sabe que hoje eu mandando sempre o espírito Chacal, também tá aqui na frente O moleque ganhou em quarta-feira E é inteligente, quer ver também Tem, vem, 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 vem Tu sabe que não faz ENEM, ele faz o neném O TGR tá na casa A Ramona, essa parte tá na casa O Pera, o vinte e dois, também está na casa E agora, presidente, viva a frente e brazo Eu vejo a tia da rica no sul Vai me virar Me virou Vai me virar Então vou chegando no banho com nada aqui pra se ver lá Hoje eu não tá em casa, tá presente Dou conta do bolado, tá ligado, peda-me do coerente D.L. e Caracada tá ligado Eu vou chegando na improvação Tá chegando a mão frente e depois o negócio chegou fazendo Olha a cara da cidade Mesmo que afastar é a voz de ala Me adotar não Eu não acho que me de prata Podem avisar que era o 22 Tá em casa então vem Porque eu tô no improvisado Isso aqui é tão gostão É guerra do pé pra você não morar E pra me dar até ficar me mal Mas um dia eu quero que eu não quero que eu não Eu quero que eu não é Vamo na casa, pô!